Para a bola! Ele levantou-se agora, não é? Uma vez os donos dele! Como ninguém mete este homem a trabalhar? Porra! O quê? Ah, não sei! Deixa-me dar um pouco mais! Deixa-me dar um pouco mais! Deixa-me levar! Vai! Vem! 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 Atrás! 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 Uh! 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 Já estava assim para ti? Vem! Eu acho que já estava também. Já, já. Já disse que nunca reparei. A gente não reparava porque estava ali aplaca a dizer golo, ou o que era. Força estrela, ou não sei o quê. A claridade até faz diferença, não é? Ihhh! Spider-Man! Andou a salvar pessoas durante a noite! Spider-Man! Acho que o meu buraco é só para entrar as bolízas e sair as bolízas. Ou para entrar uma carrinha, uma ambulância, uma porcaria qualquer. Então, Spider-Man. Está sem mandar. E tu? Está bom, é? Tenho que ir? Pessoal acabas uma festa de rolar. O que é? Ah, vou-me tacar. Vou-me tacar! Envalada também há. É? Festa do rock e não sei o quê. Mas não sei o quê. Ah, 79 euros não existe. Ah, 70 euros não existe. Pois, acho que é 70 euros. O quê? As doitas! Ah? Hã? Temas aquilo ao Rock in Rio ou é o quê? Só para ouvir música! Não é só para ouvir música. Uma coisa é pagar-se 50 euros no Rock in Rio, agora. Envalada não é bem a mesma coisa. É muito. 70 euros é muito. Para o sítio que é a trabalhar? Mesmo se dois dias... Porque depois tudo o que consumires é pago, é a parte. É a parte. E onde vais dormir e... Ah, e onde também se paga tudo a parte depois. Nem dá para acampar lá, nem nada. Acho que sim, não sei. Mas primeiro acho que dormia lá na casa do rancho. Se os 70 euros já incluísse o... Dormir. Pelo menos um sítio para levar uma tenda? Sim, se calhar sim. Aquilo tem lá de importante espaço. Isto estava tudo inubilado e de repente abriu, não é? Não é? Não tem aquele meio desse. Pois? Vamos lá, já tirou o casaco. É um filme para enfiar a manda para me ver. Hã? Faltam 4 minutos.